Música Mesmo que você caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um bando O mal de Fernando O lance assim Sem nada Mesmo que você fique sem gostar Mesmo que você conheça outro cara E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Você é superado Mesmo que você conheça outro cara Não falta de risco Não falta de risco Mesmo que você conheça outro cara Mas é que você acertou O seu cabelo não Joga a mão no chão que eu quero ouvir E eu vou estar Esperando que nunca esteja velhinha Esperando que você tenha falado Quando alguém tá criando Eu sou sozinha Não vou me enxugar Não vou me encontrar Sou brincando, chamada, sair namorada Por um lugar Vem que seja Simplesmente a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida E mesmo que você caia na linha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de Upanos, um tal de Fernando Um danço assim, sem graça Mesmo que vocês ficam sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um homem pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causar os fios, muito é poder Vinte, trinta anos Até se ajustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja a da linha Cargar Com a festa de rua sozinha não vou me importar Com a festa de rua sozinha não vou me importar Vou ligar de mim e se perguntar Vou ligar de chamar pra sair e namorar Com a festa de rua sozinha não vou me importar E que seja a lei dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Tchau